Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 sinais de que você talvez não seja tão inteligente quanto pensa. Afinal, é normal cairmos em uma certa arrogância que cega a nossa capacidade de enxergar nós mesmos. E é nisso que ocorre essa falsa sensação de inteligência, que nos impede de visualizar que no fundo estamos cometendo erros tolos e prejudicando nossas próprias vidas. Por isso, quer saber quais são esses sinais para que você consiga analisar se está nessa ilusão de inteligência? Então vamos ao que interessa? Primeiramente, você aceita e consome tudo o que a maioria gosta. Nesse caso, é o seguinte, você deixa de ver um filme só porque tem uma crítica ruim? Você vai em tal restaurante só porque todos estão falando dele? Você decide seguir uma carreira profissional só porque a maioria diz que compensa? Porque caso aceite de bom grado essas influências das pessoas ao seu redor, você talvez não seja tão inteligente assim. Afinal, como Robert Frost já dizia, o caminho menos percorrido é o que faz toda a diferença. Logo, não adianta você ficar só percorrendo o caminho que a maioria diz que é bom. É preciso explorar aquilo que poucos exploraram ou quase ninguém observou. Pois são nesses detalhes esquecidos que você consegue encontrar o necessário para ter uma vida única. Nesse sentido, assista filmes que não são populares, pegue livros diferentes para ler, procure realmente uma carreira profissional que seja boa para você. Sabe, procure aquilo que não é tão popular, mas que é tão bom quanto ou até melhor. Porque se só seguir e consumir o que outras pessoas estão, você basicamente terá a mesma vida e o mesmo conhecimento delas. Em outras palavras, você jamais será único. E por mais que isso pareça óbvio, eu tô sempre analisando que tem várias pessoas fazendo isso. Várias seguindo várias outras. Até aqui no YouTube eu observo isso quando vejo vídeos com milhares de visualizações que nem são tão bons assim. E vídeos incríveis que mal possuem visualização. Por isso, fique esperto. E comece a procurar aonde ninguém procura. Sua felicidade depende de algo além de você. Se você está em uma situação onde sabe que a sua felicidade só é possível com algo exterior, então você também não é tão esperto assim. Afinal, o indivíduo verdadeiramente inteligente constrói com seus próprios recursos o essencial para ser feliz. E não é uma construção concreta. Não é algo existente, sólido. Ele, por meio dos pensamentos, compreende aquilo que o deixa feliz de maneira simples. A ponto de não precisar de alguém e nem de algo para ter essa satisfação positiva. Nesse sentido, percorra a sua vida com esse mente. Não se apoie em alguém para ser feliz e nem mesmo dependa de outras coisas para terminar o seu dia da melhor forma. Viva de um jeito onde você, e somente você, seja capaz de se satisfazer e ter uma alegria mesmo na simplicidade. Porque se depender de algo para ter bons sentimentos, você só terá péssimas sensações. Você dá brecha para as distrações. Quem é inteligente reconhece o tempo que tem. Sabe que cada segundo do seu dia é uma oportunidade para mudar seu caminho e se desenvolver. E é por isso que caso você dê brecha para as distrações, permitindo que influências externas ofusquem a sua atenção, atrasando seus projetos, você demonstra que não é tão esperto quanto pensa. Afinal, quem é inteligente controla o seu próprio tempo e, claro que não trabalha 24 horas, mas, pelo menos, faz o que precisa fazer durante o dia. Ou, no mínimo, use o potencial daquele momento. Sendo assim, trabalhe com o tempo e preste atenção em tudo que está ao seu redor para que assim tenha domínio do ambiente a ponto dele não te distrair e nem mesmo te prejudicar. Não ser prático. Na vida, tudo se resolve melhor com praticidade. Ou seja, pegar os detalhes do problema ou da situação em si e, com isso, tentar solucionar ou vivenciar tal coisa da forma mais prática. Sem enrolação, sem andar em círculos. Porque é uma coisa que eu falo. Se você tentar resolver algo da forma mais complicada, isso só te trará mais dor de cabeça e pode até criar outros problemas. Sem contar que, quando alguém já tem muita habilidade em algo, pode perceber que ela não faz aquilo de maneira complicada. É sempre com mais facilidade, não é mesmo? Isso porque a forma mais inteligente é sempre a mais prática. É aquela onde você resolve ou faz algo da maneira mais rápida e também da forma mais precisa, mais produtiva. Portanto, ao longo da sua vida, tente ser mais observador e recolher todas as informações sobre algo para que, assim, domine essa arte da prática ao invés de fazer tudo com enrolação. Você continua cometendo os mesmos erros. Bom, isso aqui é o sinal que realmente prova que a sua inteligência não é das melhores. Até porque, se os mesmos erros continuam em sua vida, então como você está se desenvolvendo? A verdade é que, se os mesmos problemas persistem em seu caminho é devido ao fato de que você ainda não evoluiu como deveria. Você não aprendeu. Portanto, fique atento quanto a isso, pois se as mesmas coisas se repetem na sua vida, então você está ignorando o aprendizado e simplesmente sendo o mesmo todos os dias. E isso é um desperdício de vida e de tempo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe o like, por favor. Aliás, caso ainda não seja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau. Tchau.